Olá, crianças! Olá, educadores! Olá, familiares! Todos vocês que gostam de estar aqui nos encontros de educação infantil, para aprender, brincar, ouvir histórias e ter novas descobertas. Eu sou a professora de educação infantil, Carol. Sejam muito bem-vindos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelo preto, os olhos pretos. Hoje estou com uma blusa verde e a minha, ao meu entorno, estão almofadas e hoje eu estou bem confortável para contar uma história para vocês. Mas, antes de começar essa história, eu vou te fazer uma pergunta, criança. Você já ouviu falar em Maria Clara Machado? Pois é, essa história que eu vou contar hoje foi ela que escreveu, porque ela é uma escritora que gostava muito de escrever peças infantis, peças de teatro. E essas pessoas nós chamamos de dramaturgo. Então, Maria Clara Machado é uma dramaturga que escreveu peças de teatro infantil. E uma delas é muito famosa, se chama Ploufit, o Fantasminha. Eu trouxe uma foto de uma peça de teatro para você ver. Vamos ver comigo. Essa foi uma peça de teatro premiada. Foi encenada pela primeira vez lá no Teatro Tablado, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E nessa imagem, vamos dar uma olhada. O que você consegue ver nessa imagem? São os atores em cima do palco. Estão fazendo uma encenação. O que você consegue ver? Eu consigo ver que tem um fantasminha bem ali em cima. Em volta me parecem outros atores vestidos de fantasma. Embaixo, eu acho que tem alguns piratas. Será que foi isso que você conseguiu perceber? Bom, essa peça de teatro, o Ploufit, o Fantasminha, é uma história repleta de suspense, emoção, aventura. E você vai descobrir que esse Fantasminha era um fantasma diferente. Sabe por quê? O Ploufit era um fantasma que tinha medo de gente. Agora, um dia que já se viu um fantasma ter medo de gente. Geralmente, as pessoas têm medo de fantasma. Quer conhecer essa história do Ploufit? Eu me inspirei na peça de teatro de Maria Clara Machado para contar a história do Ploufit, o Fantasminha, para vocês. Vamos começar. Era uma vez. Era uma vez. Um pirata muito malvado. Pirata da perna de pau. Ele descobriu que havia um tesouro perdido. O tesouro do Capitão Bonança Arco-Íris. O pirata estava procurando o tesouro e sequestrou a Maribel, raptou ela. A Maribel era a neta do Capitão Bonança Arco-Íris. E ele disse, Maribel, você vai me mostrar onde está esse tesouro, Maribel. Eu quero todo esse ouro para mim, disse o pirata. A Maribel não sabia o que fazer. Enquanto isso, numa casa abandonada, numa praia deserta, morava o Ploufit, um fantasminha. Ploufit vivia nessa casa com seus familiares. Sabe quem morava lá com ele? Morava também a mamãe do Ploufit, que gostava muito de cozinhar e gostava de fazer tricô. Morava também com o Ploufit, o seu tio, o tio Gerúndio. O tio Gerúndio dormia o dia inteiro, passava o dia dormindo. E ele também gostava muito de comer pastel de vento. Ploufit, sua mamãe e seu tio viviam nessa casa abandonada e nada os incomodava. Mas o Ploufit, ele era um fantasminha que tinha muito medo de pessoas, muito medo de pessoas, muito medo de gente. E ele perguntou a mamãe, mamãe, é verdade que gente existe? Existem pessoas mesmo? E a mamãe disse, Ploufit, pare de bobagem. São as pessoas que têm medo dos fantasmas e não os fantasmas que têm medo das pessoas. Mas o fantasminha Ploufit ficava apavorado só em pensar que um dia ele ia conhecer alguma pessoa que ele ia ver gente de verdade. Lá estavam Ploufit, sua mãe e seu tio descansando em casa quando eles ouviram o barulho da porta. E entraram pela porta o pirata perna de pau e a menina Anibel. O pirata descobriu que ali, na casa onde morava o Ploufit, era onde estava escondido o tesouro do Capitão Bonança Arco-Íris. O Ploufit ouviu que eles estavam entrando pela porta e se tremeu todo de medo, todo de medo. O que será que eles querem? O pirata vasculhou toda a casa e não conseguia encontrar o tesouro do Capitão Bonança Arco-Íris. O dia foi acabando, a noite foi chegando e a casa foi ficando cada vez mais escura. O pirata então decidiu que precisava comprar velas na rua comprar velas para iluminar a casa. Então ele disse, Maribel, fique aí, não se mexa, eu estou indo comprar as velas para iluminar a casa. E lá se foi o pirata. Foi então que chegou o momento do Ploufit conhecer a Maribel. Uma menina de verdade. O Ploufit ficou escondido, olhando a Maribel de longe. E ele percebeu que a Maribel estava chorando. Ah, coitadinha da Maribel. O Ploufit nunca havia visto alguém chorar. Então ele perguntou a sua mãe. Mamãe, olha só, a menina está derramando o mar pelos olhos, mamãe. A mamãe achou graça e riu. Não, Ploufit, ela está chorando porque ela está triste. Mas mamãe, eu também quero chorar. Mas Ploufit, você é um fantasma. Fantasma não choram, porque se chorar, derrete. E a mamãe foi-se embora. O Ploufit decidiu que ia conversar com a Maribel. Ele já não estava mais com medo da menina. Será que a Maribel ia ter medo do Ploufit? Então, eles foram se aproximando. A Maribel olhou o Ploufit, olhou para lá, olhou para cá e não sentiu medo. O Ploufit disse, menina, não chore. Eu vou te ajudar. E você vai se libertar daquele pirata malvado. Assim, eles ficaram muito amigos. Mas o pirata perna de pau voltou da rua e trouxe com ele uma vela para iluminar a casa. Logo, o pirata acendeu a vela e disse, pronto, agora eu posso procurar o tesouro. Fique aí quietinha, Maribel. E o pirata foi procurar o tesouro. Mas o Ploufit, levado que era, foi lá disfarçadamente. E sabe o que ele fez? Ele apagou a vela. O pirata, quem foi que apagou essa vela? Foi você, Maribel? Quem foi que apagou? E acendeu a vela novamente. Não mexa nessa vela, Maribel. E foi procurar o tesouro. Mas o Ploufit foi lá novamente, disfarçadamente. E apagou a vela o pirata. De novo? De novo alguém apagou a vela? Acho que essa casa é mal assombrada. Eu vou embora daqui agora. E vou deixar a Maribel aí trancada. Trancou a Maribel e foi embora. Pirata malvado. Será que o pirata ia voltar no dia seguinte? O Ploufit, então, teve uma grande ideia. Pediu para a sua mãe fazer bastante pastel de vento para o seu tio acordar. Mamãe, faça pastel, faça pastel. A mamãe fez muito pastel de vento, muito pastel. Então, o tio do Ploufit acordou sentindo aquele cheiro do pastel. Hum, cheirinho de pastel. Maribel, titio, você precisa me ajudar. Vá para longe. Chame todos os seus amigos fantasmas para nós acabarmos com o pirata. E assim, o tio saiu voando pela janela para chamar os seus amigos. No dia seguinte, quando o pirata chegou. Maribel, você ainda está aí? Vamos juntos procurar o tesouro. Procura daqui. Procura de lá. Vasculhando a casa inteira. Até que o pirata encontrou o tesouro. Ah, 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 encontrei o tesouro. Eu vou abrir para descobrir o que é. O que será que tinha dentro do baú do tesouro? A surpresa foi quando o pirata abriu e... Ah, eu não acredito nisso. Onde estará o ouro que havia aqui dentro do baú do tesouro? Maribel olhou o que tinha do baú. E sabe o que era? Era uma receita de peixe assado. Pois é, o capitão Bonão Sarco-Íris deixou para Maribel de presente uma receita de peixe assado. Mas o pirata ficou furioso e disse, Não é possível! Eu quero o meu tesouro! Ele só não esperava que naquele momento o tio do Plouft estava voltando da sua viagem. E com ele trouxe muitos amigos fantasmas. E os amigos fantasmas foram chegando, chegando, chegando e caindo por cima do pirata. Todos os fantasmas juntos se reuniram e levaram o pirata embora, voando, voando pelo céu. Vai embora, senhor pirata! E os fantasmas levaram ele embora juntos. Assim, a Maribel pôde se libertar e agradeceu muito seu amigo Plouft. Ai, Plouft, obrigada! Muito obrigada! Graças a você, eu me livrei do pirata perna de pau. Então, eles deram um abraço e ficaram muito amigos. A Maribel voltou para casa, levou com ela o seu tesouro, a receita de peixe assado e viveu feliz para sempre. Depois, nunca mais ninguém ouviu falar no pirata perna de pau. E aí, curtiram essa história? Esse Plouft era um fantasminha esperta, não era? Conseguiu ajudar a sua amiga Maribel. Que bom que vocês gostaram. Essa história e outras histórias você encontra nos nossos vídeos aqui na Multirio. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!